Olá amigos, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores de Câmara Gile, que hoje é entrega do título de cidadão ao nosso querido e amigo Alexandre Barros. E para prestigiar esse momento, o deputado André de Paula, deputado federal, reeleito, e que esse ano que vem completa 30 anos na vida pública como parlamentar. Deputado, como é participar de um evento como esse, do nosso querido e amigo Alexandre Barros? Veja, primeiro eu participo com muita alegria, porque eu me considero amigo pessoal do Alexandre, e conheço todas as qualidades que ele reúne, que é como profissional, como amigo, como chefe de família, sei do amor que ele vem por Câmara Gile, sei que essa é uma homenagem muito justa que é prestada. Eu digo sempre que a gente sabe quando uma homenagem é justa, porque quando ela acontece, quem se sente homenageado não é o titular. Quem se sente homenageado é Câmara Gile, são os camaragibenses, que a partir de hoje, de forma oficial, tem Alexandre como filho dessa terra. Eu sempre fico muito feliz quando estou aqui, e de forma especial numa Câmara Municipal. Você disse aí, e é verdade, agora no dia 1º de fevereiro, quando eu inauguro o meu 9º mandato parlamentar, eu completo 30 anos de atividade parlamentar toda no Legislativo. Comecei pelo Legislativo Municipal, como vereador do Recife, duas vezes deputado estadual, e vou agora para o 6º mandato deputado federal. Mas toda vez que eu estou numa Câmara Municipal, eu fico sempre muito feliz, porque eu comecei aqui. E eu acho que o mandato que mais ensina um político é o mandato de vereador. Exatamente porque é o mandato de vereador que lhe coloca mais ao lado do povo. E o político não aprende em faculdade, não aprende em livro, nem aprende com o professor. O político aprende todo dia e ele aprende com o povo, ele aprende vivendo. E aqui é a escola da política, a Câmara Municipal, o mandato que coloca o político mais pertinho do cidadão. Então eu quero dizer da minha alegria, fiz muita questão de estar hoje aqui, sexta-feira, começo da tarde, um engarrafamento grande no Recife. Estou aqui desde as 3h, a solenidade começou 4h e pouco. Mas eu queria com a minha presença dar o que estimulho, da admiração, do respeito, da consideração pessoal que eu tenho por Alexandre. O nosso querido Alexandre de Barro hoje recebe o título de cidadão de Camaradinho. Já teve em São Lourenço, agora é Camaradinho. Alexandre, é um momento muito especial. Inclusive reuniu vários amigos e autoridades a nível municipal e estadual para esse grande momento, que é receber um título de cidadão de uma cidade como Camaradinho. É, Fausto, eu estou muito feliz, muito orgulhoso. São mais de 25 anos dividindo o meu tempo entre essas duas cidades. São nós nesta mata da qual já sou cidadão e hoje também Camaradinho. Então isso muito me ama, aumenta a minha responsabilidade e eu sou muito feliz. Eu agradeço isso a todos que fazem a Bó-Bradinho. Sem eles eu não estaria recebendo essa homenagem. A toda imprensa de São Lourenço e Camaradinho, as lideranças comunitárias, os vereadores, os suplentes, que sempre tiveram um respeito muito grande, um carinho muito especial. Então cada um de vocês, cada um dos amigos, tem um tijolinho aqui nessa homenagem. O senhor construiu isso com muito suor e com muita dedicação. Até porque, pelo que a gente viu no depoimento, tanto das autoridades como do cidadão comum nessa cidade, que o senhor sempre é uma pessoa muito aberta em tentar ajudar e colaborar com as comunidades, com as pessoas que nessa cidade vivem em Camaradinho e São Lourenço da Mata. Mas falando hoje de Camaradinho, inclusive o senhor citou na sua fala alguns pontos da cidade em que alguns cidadãos conhecem melhor do que eu a cidade. Parabéns aí. Muito obrigado. Veja, de tanto a gente conviver com as pessoas, a gente vai ouvindo as histórias e num momento desse que a gente está sendo homenageado, nada melhor do que resgatar um pouco da história do município. Então isso é importante. E eu aqui também não poderia deixar de registrar o meu agradecimento especial à família Charles, à doutora Júlia Chaves, pela confiança da Cidade do Rio, pelo apoio de sempre, pela liberdade e o apoio que ele deu que a gente fizesse esse trabalho. Eu acho que a gente sempre teve um respeito muito grande com o social, até porque a gente entende que o nosso papel não é só transportar as pessoas, né? A gente tem que contribuir com a cultura, com o esporte, com o lazer, com o desenvolvimento do município, com o operador. Parabéns, querido, e que Deus abençoe. Continua trilhando essa caminhada que não é puta, não. Tem muita coisa ainda pela frente. Muito obrigado pelo respeito, pelo carinho, pela atenção de sempre. E estamos juntos, viu? Nesse ano vai ter o ano do Natal novamente, a gente vai estar aí organizando os passeios, junto com o povo de São Marés Amado, o povo de São Maradinho, a gente também buscando aí animar um pouco o Natal das pessoas. E aí, em primeira mão, um ano para você, que está aí nos acompanhando, o Natal da Mão do Brasil, mais uma vez, o nome do Natalino, todo decorado, lindo, o ano passado, né? O ano junto. E esse ano, se der, se permitir, também estaremos juntos. E como o Alexandre falou, está todo mundo convidado a participar desse grande momento. Um abraço a todos.